Encontrei a imagem aqui, ó, o câmera tá nervoso aqui pra focar, viu, o Malandro? Ele não tá conseguindo focar, tá tremendo. Ah, essa é da Playboy, né? Tá tremendo, essa é da Playboy. É a capa da Playboy que ele tá mostrando. Mostra a capa da Playboy, da Helô Pinheiro. É, essa aqui, essa aqui que eu tô mostrando. Que isso? Que isso, mano? Que que é isso, bicho? Isso é um espetáculo. Isso é em 1990. Marando e me lembro dessa foto aqui. Foi em 2000 e... Mostra aqui. Ele tá nervoso, cara, peraí, ó lá. Mostra aqui, ó. 2000 e... 2002? 2001. 2000. A Tice tinha 20 e poucos aninhos, 21 aninhos. Mas é uma foto muito bonita, sabia? É uma foto que não mostra nada. Nada, e é estilosa, né? Legal, caramba. Uma foto estilosa. Ela não mostra nada e deixa todo mundo nervoso. Agora, a primeira... Essa é a câmera também, vou. Aqui eu estou no cavalo, com ela é lindo, cavalo branco, maravilhoso. Foi no cavalo, peraí. Parece nós duas em cima do cavalo. Vamos dar uma empinada, hein? Tu gosta de andar de cavalo, Edu? Eu gosto. Tu gosta de um coche? Gosto, mas há muito tempo que eu não ando, né? Mas andava muito quando era mais jovem. Já caiu do cavalo alguma vez? Ah, várias vezes. Sério? Sem ser do cavalo animal, né? A gente cai toda hora. A gente cai toda hora. A gente vai ficar com Deus. Tchau. Tchau. A gente vai ficar vindo. Tchau, tchau.